Ele é enxeridozinho, ele é enxerido, é enxeridozinho Eu preciso fazer um time, um slow motion disso, véi Eu preciso fazer um slow motion, posso? Agora tem que levantar a blusa, levanta a blusa aí, véi Eu preciso fazer um tempo, eu preciso fazer um tempo Vou filmar sem olhar Agulha, pai A agulha não é assim Nossa, a agulha é tão linda Não vai sentir nem agulha Tem mais lugar, não é? Tem mais lugar, pode fazer dois não Tá piorando, ó Pô, foi respirar, torci, ó Ela botou a mão na testa, então, assim, né? Eu não fiz assim, tem alguma coisa aí, viu? Eu não fiz assim, tem alguma coisa aí, viu? Eu não fiz assim, eu sei se eu fiz passar mal aqui Pega um copinho d'água Joga aí, no instante, ele acorda É, não, Arthur, vai de boa Agora tu tá com um lagucinho, já viu, véi? É, é sério, mas tu comê Deixa eu tomar uma água Poxa, não aguento mais não Aguento mais não Eu não aguento mais não É quatro leite e pouco por dia Eu não aguento mais não Eu não disse, eu tô bom? Eu não disse, eu tô bom? Eu não disse, eu tô comendo três vezes em dia Agora eu tenho que ter falado em 10 minutos Ele vai fazer o primeiro cartão, você tem hoje, né? É Ele tem que ver Pede, tem que pesar ele, eu te dou Tem que pesar, tá lá em cima, tá aqui Eu peso ele de novo Caralho, você já fez consulta, não foi? O quê? Já fez consulta com a criança? Não? Já Vamos ver Ele comeu a meia-dia, eu vejo se não deve comendo Ele também comendo, hein? Passar muito tempo, se ele comeria ficar igual aí Eu disse que ele vai comer Ele te contou Vamos ver, vamos ver, vamos ver Será? Será? Conseguiu ou não? Fecha xixi já? Já Fez Vamos ver Mais cinco vezes já Vamos ver, vamos ver Vai, irmão Se ele reteu ou se ele tirou Olha pra cima Do mesmo jeito que tava na outra vez Deu 255 e Deixa eu montar Pera aí, 255 e 600 ou foi 400? Poxa, um outro 255 bateu, pô? Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai de novo Olha pra cima É o Sérgio lá Não Esse é o Sérgio lá Ah Cinco 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 e quatrocentas Ele tá de meia Se sim, tá Não, não Parece que não é meia Ele disse que não tirava de certo Parece que ele disse que não tirava de certo Parece que ele disse que não tirava de certo Parece que ele disse que não tirava de certo Parece que ele disse que não tirava de certo Ah, velho, amedonim Quando? Ficadinha que dá? Claro Olha o que é isso, bicho Rapaz Pô, meu, velho É uma agulha, pô Eu não sei, pô Eu não tenho medo, não Dá pra ver a agulha Eu não tenho medo, não Mas na barriga é complicado É, já é outra história, né? É Minha barriga é sagrada Se queima muito eu avise Se vem suportar, vai muito a vida Ele já levantou a mão já Não, não, não Só vai sentir um que a mozinha sobe Já levantou a mão já Eu entendi agora Ele já levantou a mão, né, fogo Que rápido Eu parei o vídeo Sem querer, né, fogo Puxa só um pouquinho Esse, pode puxar Jipão, auxiliar técnico, por favor Pode esticar Fazer Fazer uma foto Fazer parte dessa história Você vai Eu tenho você Você tá mais bonita Você tá vivendo hoje Você tem que fazer É Bota só um batom Não vai gostar Não, deixa eu ver Vai botar batom Vou tirar pra você Você me fala Você tem que fazer Você tem que fazer Não Você tem que fazer É É É Olha aí Tá vendo Retindo também Isso é retenção, gente Tem um durex pra vocês Vocês que fazem pra guerra Vocês Tu que tá treinando Peraí Um dele você Com triflu Vocês também Ou que tá oito Vai ser um de um centro Que é desse cara Pelo tamanho do Tá barranho Não é ser Mas é Não é o mais bonito Que é vivado Esse é um de um palhaço Palhaço não Tô falando sério Ela tá falando Minha barriga Eu vou tá brincando Agora eu vou tá Juntando Como é amigo Como é amigo Rapaz Tem coffee break De acumulação É Rapaz Bonito é Isso aí é Tonto de De frango Desse Desse jeito Não é fácil De fazer uma cetogênica Isso aí não importa não Isso aí não importa não É bom demais Isso é boa gente Isso é tipo É torta mesmo Só que não tem Não tem que agonizar Tá até o salgadinho assim É o frango O creme O requeijão Tem tudo aí E tudo Ó Aprovado Vê o biscoitinho de arroz Com creme de azeitona Você quer apimentado É apimentado É porque você quer tomaco É tomaco Cereja E também é do método Você pode comer Apetite Quando você tiver com uma Sua dona Você pode fazer O lanche da taça Pode fazer Tranquilão Fazer isso aí Tem lá naquele buque A gente gosta muito Desertando É mais que a gente E não é bom Mas o sabor É bem distante É mais o creme de leite E o requeijão Vai fazer a porta Gostou? Tá aprovado ou não? Tá aprovado demais Desse jeito é fácil emagrecer Aqui na emagrecendo Pome não tem É Porque comer a gente pode É não? Não